Música Também entrei aqui com a gente em geral, né? Depois de 5 anos eu passei para ocupar o caminho de guarda na escola, onde eu estou até hoje. Música E ficar usando o portão para as crianças que não querem sair para a rua, tem que manter as portas fechadas. A primeira coisa que é o portão, a gente dá um bom dia para os pais, entendeu? As crianças também, a gente sempre querendo dar bom dia quando chega para nós, né? Dá até amanhã quando vai embora. Depois, com muito tempo, eles vão sair daqui, né? Vão para a sociedade fundamental. A gente vê eles chegarem com os filhos deles, né? E chegar aqui é abraçar a gente. Então esse contato é muito bonito que eu fico com eles. Música Comecei a implantar um projeto ou outra na escola, né? Com as crianças, né? A gente planta vários tipos de verdura e legumes, né? Batata doce, afastada, cenoura. Para eles é uma alegria. Música A gente está no ônibus, né? Aquele grito daquela criança. Olha o tio dele lá no ônibus, mãe. A mãe da sala é legal, beleza. Muito gostoso. Música Olha, essa é a faculdade de mim, eu não sei, é a faculdade de mim, viu? Música 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 Música